Salma, lá, mãe da vida, papá Levanta esse saco de papá Vida é só uma lágrima, não vai Pura ferida Se a mamã foi É porque o amor foi E levou as promessas com ela Você não conversou com ela, papá Se a mamã foi É porque o amor foi Ele é dado as promessas com ela Que você me fez um dia Aparece Se a mamã Se a mamã E essa paz E você falhou com a senhora E a senhora foi Se for Daí, Lar, fila, fila, fila E a senhora foi Amém. 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 Amém.